Vamos comemorar os 16 anos da Mon Decor com um presentão 5% de desconto em quantas vezes? Até 4 vezes. E você sabe que aqui você vai encontrar a cortina dos seus sonhos. Se não tiver, não se preocupe. Traga o modelo que a Marielena confecciona pra vocês, dá-la, tudo de primeira. Olha um exemplo que ela acaba de fazer, colocar aqui na loja e a mulherada vem e se apaixona de verdade. Fala um pouquinho dessa cortina. Essa daqui é uma cortina rústica com chalem gurgurão rústico, varões aviamentos dourados, 3 metros de largura, 4 pagamentinhos de 160 reais. Gostou do preço? Pelo mesmo preço você leva esta outra maravilha que é linho rústico leve. Linho, varões, aviamentos com 2,5 de largura, 4 de 160 também e damos toda a assistência de lavagem. Olha só, então você compra a cortina e fala, poxa, eu quero lavar, eu quero uma pessoa que entenda, venha conversar com a Marielena e olha só os modelinhos que tem aí. Ah, olhou o modelo e falou, eu gostaria da parte de cima que fosse assim, o varão diferente, vem conversar com ela que você encontra. De segunda a sexta, das 9h30 às 19h, sábado das 9h30 às 17h. O endereço aqui é Avenida Rebouças 2136, tem estacionamento, são 16 anos oferecendo o que há de melhor em cortinas, tecidos para você e o telefone de vocês, qual é, Marielena? 30609784, 30609785, vamos comemorar com a Modecor. Vem.